Conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará Essa verdade muitas vezes apareceu como uma pedra de tropeço Para os ladrões, para os corruptos, malfeitores Desumanos, mas pois sois a geração eleita, o sacerdócio real A nação santo, o povo adquirido, para que anuncieis As virtudes daquele que puxa amor Nas trevas... A nação santo, o povo adquiriu, para que anuncieis As virtudes daquele que puxa amor A nação santo, o povo adquiriu, para que anuncieis